O Santuário de Nossa Senhora da Santa Cruz é um lugar mágico. Muitos fiéis recorrem ao local quando precisam de uma graça, ou simplesmente por gratidão aos milagres recebidos. Durante a Semana Santa, a expressão da fé se intensifica, pois conforme relatos, no tempo quaresmal, no corpo da vidente Dorotea Menegum Farina, apareciam as chagas de Jesus Cristo, sendo que na sexta-feira santa morria até ressuscitar no domingo de Páscoa, às seis horas da manhã. E a programação da Semana Santa já foi definida aqui no Santuário de Nossa Senhora da Santa Cruz. Na sexta-feira santa, a partir das nove horas da manhã, haverá uma via sacra penitencial. Logo em seguida, confissões com bênçãos individuais. No sábado, haverá uma caravana organizada pela Prefeitura de Erechim, com orações e reflexões. Já no domingo, a partir das nove horas da manhã, acontece a celebração da Santa Missa de Páscoa. Nossa Senhora, me dê a mão, cuidado...